Minis.car Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje temos o vídeo do quadro coleções com o Cássio É rapaziada, quem lembra que eu falei que o Cássio tinha uns maquinários diferenciados Chegou o dia de vocês conhecerem os maquinários do Cássio, muito legal E galera, temos novidades, coisas boas vindo para o nosso canal Comprei e fiz um investimento aí, então tá vindo mais um reforço aí para nos ajudar Quando nós tivermos nos encontros de carros, tá? Vai ser bem legal, vocês vão ter uma diferença aí nas filmagens, vai ser legal, vai ser legal Quem sabe né, as pessoas não gostam mais, não compartilham e não atraem mais público Vai ser bem legal, estamos investindo aí para que o canal melhore né, cada vez mais Vocês tenham outras imagens bem legais aí, bacana Isso é algo que eu queria trazer faz tempo para o canal rapaziada, faz tempo Mas nada de ansiedade, vamos ficar quietinho Eu vou precisar me adequar a este equipamento E quando tiver tudo certinho, o próximo evento de carros aí Rapaziada vai ser legal hein Quem gosta de assistir esses eventos que a gente faz vai ser bem legal É isso aí meus queridos, obrigado a todos, fico com esse belo vídeo do Cássio As maquinárias muito legais aí que ele adquiriu E é simples rapaziada, quer participar do quadro coleção É simples demais, é só mandar o vídeo para nós, nossas redes sociais Que estão sempre aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Tem aí o Facebook, tem uma página muito legal que nós temos no Facebook também Só de miniaturas ali, você pode expor, tirar fotos, colocar É muito legal essa página rapaziada, tem gente que vê de miniaturas lá Mas se você for comprar, eu sempre recomendo Faça a pessoa adquirir o link do Mercado Livre Porque é muito perigoso galera, tem muito golpe de miniatura Muito golpe, inclusive o João Pedro aí Que participa do nosso quadro coleções já caiu em um Então é muito complicado, né? Ver o preço, preço muito barato Metade do preço, abaixo da metade do preço Fica esperto, isso aí é golpe Então tem que tomar muito cuidado Eu pela internet, eu É algo que eu adquiri meu Só compro coisa pelo Mercado Livre Se não for pelo Mercado Livre, eu não compro na internet Ou lojas assim, bem credenciadas e conceituadas que a gente conhece por aí, né? Bem famosas aí, com loja física Mas tem que tomar cuidado galera, mesmo assim Tomar muito cuidado, certificar, ver direitinho se é da loja A loja do mundo das miniaturas, tem gente se passando por eles Pessoas comprando e tomando golpe Então tem que tomar muito cuidado Verificar o CNPJ direitinho Se é da empresa mesmo, do Pix, do que você tá fazendo Tem que olhar tudo galera Porque olha o negócio que tá feio O que tá tendo de golpe por aí Na área de miniatura não é brincadeira Pessoa usando fotos de outras pessoas do Instagram Pega e fala que tá vendendo aquela miniatura e não é Então tem que tomar muito cuidado mesmo galera Sabe, muito pesquisar direitinho Internet não é brincadeira Vacilou você cai em golpe E graças a Deus eu nunca tive um golpe Mas eu só comprei pelo Mercado Livre Quero nem saber Ah, vai sair 20, 30 reais mais caro Mas é uma garantia, entendeu? Qualquer que der devolve o seu dinheiro Ah, tá no Mercado Livre, o cara quer te tirar do Mercado Livre Ah, fora do Mercado Livre te faço mais barato Ó, não cai nessa não Não cai nessa não Que o golpe tá sério aí na internet Principalmente em relação a miniatura Fiquem espertos É isso aí galera Abraço, fico com Deus Fica com esse vídeo do Cássio Que é muito legal Tchau, tchau Fui Fica com o vídeo Fala galera do canal Minis.car Nosso amigo Leandro Tássio aqui de Ribeirão Estarei mostrando hoje aí Umas miniaturas diferentes E acredito que vocês vão gostar Vamos lá Bom pessoal, essa aqui é uma empilhadeira É, não sei o tamanho da escada Também não tá marcado nela também Isso aqui quando eu comprei Vem solto né Vem pallet E é uma miniatura bem detalhada Como vocês podem tá vendo Miniatura bem bonita Ela faz Essa parte da frente dela Que move também Essa parte que levanta Faz um movimento Uns pequenos detalhes aqui em cima Como se fosse o retrovisor Atrás dela também A gás E essa aqui pessoal É uma É, escavadeira hidráulica Bacana também Essa parte aqui A A esteira né Ela é de borracha Ela faz o movimento Ela não Ela até gira Mas tem que fazer um pouco mais de força Aqui é aberto Tem uns pequenos detalhes aqui dentro A parte do motor Aqui atrás A escala dela também Não me recordo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não vai ter não Esses pistão aqui pessoal Ela Realmente eles Funciona Faz o movimento pra frente Pra trás Aqui em cima também Faz o movimento Já eu mostro mais um Mais visão Ela tem um movimento De fazer os 360 graus Também Vai fazendo esse barulho Mas é normal Ó Esse é o movimento Que o pistão faz Esse aqui também Movimento Como se fosse pegar Alguma coisa Ele dobra Muito bacana mesmo E tem maior também É que essa daqui É que essa daqui Pelo preço Eu achei melhor Comprar essa aqui Tinha uma outra maior Igual essa A única coisa que mudava Era o tamanho E o valor Mas É uma miniatura Muito Muito bacana De se colecionar Desenvolvimento alto É isso aí pessoal Um forte abraço E um abraço também Para os que participam também Do canal Valeu Legenda Adriana Zanotto